Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Graça Lima, Abaré, que significa amigo em Tupi-Guarani. É um livro com leitura de imagem. Espero que gostem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima!